Alô, alô, pessoal, amigas e amigos do canal Meu Por Hora com Rodrigo Matar, estamos chegando com mais um vídeo inédito nesta terça-feira. Desde já, deixe o seu like, compartilhe, ative as notificações de conteúdo, faça o canal crescer cada vez mais. Muito obrigado a vocês que têm alavancado de novo a nossa audiência, já estamos chegando a quase 12.300 inscritos. Obrigado sempre pela interatividade, pelo carinho e pelo espaço que vocês nos têm dado. E quanto mais você der like nesses vídeos que a gente publica quase que diariamente aqui no canal, nas nossas lives, nas nossas análises, enfim, nos nossos quadros como o Minis com História e também o TBT, você torna o conteúdo do Meu Por Hora ainda mais relevante. Olha, tenho um convite para você nesse final de semana. Adutei Fórmula 1, a Fórmula Andy é mais tarde, eu não sei o horário da NASCAR, mas prepara aí a pipoca, prepara um sanduba, uma pizza, deixa gelar a cervejinha se você for da cerveja, um vinhozinho, até mesmo um café, um energético, porque a gente tem um compromisso e tanto na madrugada. No Bando Esportes ao vivo e na íntegra, a partir de 10h30 da noite, vocês vão acompanhar comigo, com o Aldo Luiz, com o Felipe Meira, com o Sérgio Milani, a sexta etapa do Campeonato Mundial de Endurance 2023, o FIAUEC. FIAUEC, seis horas de Fuji, na terra da Toyota, que olha, das nove provas anteriores disputadas, claro que não houve seis horas de Fuji em alguns períodos pandêmicos bem sérios lá no Japão, enquanto a gente vê imagens da corrida anterior em Monza, na Itália, e olha, já faz dois meses que essa corrida aconteceu, já estávamos com saudades do FIAUEC. Claro, por ser uma prova no Oriente, aquela questão de logística, de levar os equipamentos já para a Fuji e depois para o Bahrein, tudo tem que ser muito bem organizado, tudo direitinho, e as equipes já estão por lá, começando a montagem dos boxes e tudo mais, mas é uma nova etapa, uma nova história, e numa pista que é da Toyota, e a Toyota é a equipe a ser batida, a equipe absolutamente dominante no seu território. Ela tem oito vitórias nas seis horas de Fuji. Tá, teve uma corrida em 2013, acho, que foi uma paródia, aquela corrida de 14 voltas, foi uma vergonha para a história do FIAUEC, comparável com o GP da Bélgica de Fórmula 1 de 2021. Mas, são oito vitórias, só a Porsche venceu a Toyota no seu próprio território em 2015, com aquele fenomenal 919 Heiber. E é uma circunstância de prova que pode acontecer de tudo, porque Fuji é imprevisível com relação à variação de temperatura e também do próprio tempo, a variação climática na região do Fuji Speedway, ela é muito grande, ela é no sopé de um monte que tem gelo eterno, e às vezes pode ser uma prova com tanto frio, com calor, que mais ou menos não é muito feitio do Japão, mas poderia ser, porque estamos em setembro, mas vamos nos aproximando do outono, que o verão lá já está terminando. E aí tem chance de chuva. E lá quando chove a gente sabe que é complicado. É um desafio a mais para as equipes. Mas, em condições normais de temperatura e pressão, enquanto a gente continua vendo as imagens da prova de Monza, mesmo com todo o laço tradicional, que faz a Toyota ter o carro mais pesado, sem piloto e combustível, do grid, da classe Hypercar, ela tem o favoritismo, exerce o favoritismo, porque, como a gente já fala várias e várias vezes, o entendimento da Toyota dos carros, Hypercar é maior do que as demais, ela tem mais horas de voo do que os outros fabricantes, mais do que a Peugeot, mais do que a Ferrari, mais do que a Cadillac, mais do que a Porsche, tem carros numa proposta de regulamento diferente, que é o regulamento de convergência, IMSA, ASE ou FIA, e a Von Wall menos ainda, a Von Wall é carta fora do baralho, e eu não falei da Glickenhaus, porque a Glickenhaus não vai participar da prova por falta de grana, o que é uma pena, pela campanha honestíssima do Glickenhaus, nesse campeonato de 2023. Mas a Toyota, com os seus trios que lideram, e vice-lideram o campeonato, com diferença de 23 pontos, 115 a 92 entre um e outro, liderando o trio, Buemi, Hartley e Hirakawa, exatamente com vantagem sobre Kobayashi, Lopes e Mike Conway, além deles, calado, Pierre Guidi e Giovinazzi, também tem 92 pontos, Miguel Bolina, Nicolas Nielsen, Antônio Fouco, correm por fora com 85, e o campeonato está em aberto, com 65 pontos em disputa, 39, da etapa do Bahrein, que é a última do campeonato, e 26 desse próximo final de semana, não tem nada decidido, e há tendência que o campeonato vá em aberto, para a prova Bahreinite, isso aqui. E é uma outra circunstância também, porque é uma pista que vai ter calor, a variação climática também vai ajudar, que é uma corrida que vai terminar à noite, a Toyota lida bem com algumas situações, outra, não há questão do pré-aquecimento de pneu, o que pode ser um fator com temperatura baixa, tão preponderante quanto foi em Spa-Francorchamps, e aí nessa a Ferrari ter desvantagem em relação à Toyota, que sabe lidar melhor com a temperatura fria. Então, a Ferrari também enfrentará duas outras questões, menos potência do que em Monza, mais peso do que em Monza, menos megajoules por extint do que em Monza, e um reabastecimento com uma vazão um pouquinho maior, 1,2 segundo. Mas não só ela, Peugeot e Toyota também terá essa Venece. Peugeot e Toyota, que trabalharão com 907 megajoules por extint, será a energia a ser dispendida por essas duas, Peugeot vem do pó de Monza, vem numa crescente no campeonato, vem ganhando confiança, a Cadillac fala em tentar vir no mesmo ritmo de Toyota e Ferrari, que tem carros mais velozes do que a concorrência, a Porsche parece meio perdida, mas vamos ver como se comportam os carros da equipe profissional de fábrica e também os carros clientes, que tem pilotos muito bons, Antônio Félix da Costa, Yifei Yeh, Will Stevens, Jean-Marie Abruni, Harry Tinknell, Neil Johnny, olha, o panorama para a Hypercar é o mais promissor possível para a Fuji, em que pese o favoritismo da Toyota. É sempre bom lembrar que a Toyota, em qualquer circunstância, é favorita, pelo conhecimento da pista. Uma outra situação, Fuji é uma pista que tem uma reta muito longa, é talvez o trecho de maior aceleração do campeonato, 1.600 metros, praticamente, tem distensão à reta do Fuji Speedway, de uma pista com 4,563 km, com miolo muito travado, curvas técnicas, S's, curva de baixa, curva de alta, é uma pista de não inócua, tá? Mas, é um traçado que tem os seus desafios, tem as suas manhas. E uma outra questão, a Peugeot foi autorizada a usar o sistema híbrido dela a partir de 135 km por hora, diferente da Ferrari e da Toyota, pela complexidade do carro, que o 9X8 usa um pneu 2 polegadas menor do que as rivais, usa um pneu de 29 polegadas, a gente já falou isso outras vezes aqui. Então, o 9X8, ele pode tirar partido do trecho travado, é um carro menor, é um carro mais compacto, o entre-eixos do carro é menor, então a maneabilidade do Peugeot pode fazer uma diferença monstruosa em relação aos demais carros, mas é aquilo, tenhamos calma, porque também tem outros fatores que podem derrubar o favoritismo da... podem derrubar as chances da Peugeot como o tráfego, mas um outro fator pode ajudar a marca francesa, a chuva. A chuva pode ser um fator pró-Peugeot, como em Le Mans acabou sendo, em condições adversas, onde a inferioridade do equipamento não é tão gritante, a Peugeot foi competitiva em La Sarte, então isso pode ser um fator para ela. Então, briga em aberto na Hypercar entre Toyota e Ferrari a F-Corse é o que temos. Na MP2, viemos de uma vitória categórica da Jota em Monza, onde o Pietro Fittipaldi fez uma grande corrida, está super motivado para tentar a segunda vitória seguida, junto ao David, Hennemeyer, Hansel, é o Ole Rasmussen, mas o buraco é mais embaixo, porque embora a Jota tenha crescido, as chances dela são diminutas em relação ao campeonato. Praticamente não existem. Está entre o Kubica, o Rui Andrade, o Lui Deletraz que lideram, com 10 pontos de vantagem para o Fábio Scherrer, o Alex Balboa e o... Alberto Balboa, desculpem, e o Kubas Miekovski da Inter Europol, com o Frederik Lubin e o Phil Hanson em terceiro, com 82 pontos e atrás o Josh Pearson e o Oliver Jarvis. A única ausência da P2 nesse final de semana será o Tom Blomqvist que vai fazer a prova da Indy pela Maia Shank, equipe que já o contratou para a temporada 2024 daquela competição. Então ele não corre essa etapa com a LMP2 e estará o Dan Hanley do carro 23 da United nas demais equipes nada muda e o André Negrão vai tentar a recuperação do campeonato e a Alpine tem tido um ano de contrastes porque depois de Le Mans a performance do outro carro do Milesi do Juju Canal e do Matil Vaxivier melhorou horrores e o carro do André com o Olicaldo e o Nemo Rojas segue na mesma. Não é um grande ano para o carro número 35. E da LMGT1 com o título já decidido em favor do Ben Kittin do Nico Varrone e do Nick Katzburg que venceram com grande autoridade a temporada com a equipe Corvette Racing e o único C8R inscrito na competição agora todos os olhos se voltam para o duelo pelo vice-título que está entre as Iron Demes formadas por Rahel Frye Michelle Gattin e Sara Bovi contra a ORT Mati F Sport com o Aston Martin de Michael Dinan Charlie Stood e Armada Alhart e mais o trio que venceu em Monza com a Dempsey Proton correndo por fora Christian Reed Michael O. Pedersen e também Julian Andlauer e não é só porque ainda tem Ben Barker Michael Wainwright e Ricardo Pera na parada ali na Butuca e além deles também a Richa Milha F. Corse com a Lilo Vadu mais Luiz Pérez Companc e Alessio Rovera e com possibilidades mas ainda muito retóricas Thomas Flore Francesco Castellati e David Rigon são essas formações da Ferrari 83 e da 54 esperando combinações de resultados nesse final de semana no Japão essa prova de Fuji marca a volta do Daniel Serra que não esteve na prova de Monza terá a estreia do Hiroshi Koizumi no carro 21 junto ao Simon Nen e ao Kei Kozolino que sucedeu o Daniel Serra do carro 57 da Castle Cargai temos também a volta da North West AMR que na verdade é The Heart of Racing com Alex Ribeiras Ian James e também o Daniel Martinelli isso depois de uma ausência forçada por conta de uma prova do IMSA em Wolfsport onde claro o Ribeiras e o Ian James estavam presentes forçosamente por compromisso já assumido do campeonato de 2023 e é o que teremos para a etapa de Fuji então esperem sábado e eu também espero vocês eu, Milani Aldo Felipe Beira 10h30 da noite a gente vai do pré-corrida que começa 22h30 a largada é às 11h até o pódio por volta de 5h15 5h20 da manhã na calada na madrugada do automobilismo na veia endurance na veia com a penúltima etapa do campeonato lembrando que em 2024 12h14 de julho 6h de São Paulo em Interlagos é isso prévia do WEC e na semana que vem a gente volta com a análise das 6h de Fuji quinta-feira tem TBT aqui no a mil por hora e sexta Minis com História a gente se vê tchau, tchau